Salve galera do canal, e aí, tudo certo, bacana, certinho? Então galera, deixa eu falar pra vocês uma parada Tô aqui com o Fusca Brutus aí Fusca Brutus aí, ó, opa Já comecei a soldar E deixa eu mostrar pra vocês uma parada Então galera, eu fiz isso aí ontem à noite É... não gravei Mas de boa, é... não tem muito segredo É... o que que eu fiz aqui? Eu soldei aqui, parcialmente aqui A chapa no lugar Antes de soldar É... antes de soldar É bom você fazer o corte aqui Pelo menos Por esse tubo aqui De ponta a ponta Você corta ele aqui, não corta ele inteiro Você corta ele de ponta a ponta Mas por quê? Porque depois que você soldou aqui Não tem como você passar com a lixadeira aqui, né? Aí o que que eu fiz? Eu fui lá e cortei ele Dá pra ver aqui, ó Ó lá, ó Tá vendo o vão ali, ó? Eu cortei ele de ponta a ponta, certo? Passei o disquinho ali Aí, depois que você fez isso Aí você solda aqui, certo? Beleza Aí o que acontece? Ele aqui, lógico, não tá acabado, né? Pode ver que ele ainda tem Ainda umas falhas e tal Isso aqui é normal É... pelo fato dessa chapa aqui Ter vindo um pouquinho menor Do que o tamanho do Do... do... do quadro aí Mas beleza Isso aí dá pra tirar de boa Tirar de... é... Tirar de letra Aí beleza Aí eu fui lá Fui... coloquei no lugar aqui A catraca aqui Pra ver como é que ia ficar direitinho O ângulo direitinho Essa catraca aqui Ela é uma fofurinha Ela é maravilhosa mesmo Ela... o bom dela Que ela não... é... Não é necessário abrir muito grande O furo no... 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 no fusca ali Ele não é daquela que fica jogando Pra frente e pra trás Ela simplesmente desce aqui Sobe Mano... perfeita Ela é perfeita de verdade Certo? Aí aqui O que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou terminar essa solda aqui Mas antes disso Lógico Eu vou cortar ela aqui certinha Cortar aqui também Aí cortar aqui E cortar aqui Certo? Eu vou tirar o tubo Antes de você tirar Você faz uma marcação Pra você saber aonde é É... pra você saber aonde é Qual é o de cima Qual é o de baixo Qual é a posição original Que nem aqui no caso Ela tá na posição que é original E outra Essa suspensão aqui Ela tinha Aquelas catracas As antiguinhas Essa minha suspensão aqui Ela tinha Essas catracas aqui Certo? Que essa catraca aqui Ela ia Bem aqui Aí o que que eu fiz? Eu fui lá Arranquei ela E refiz o O furo aqui Eu refiz o tubo Aí o que que eu fiz? Eu fui Como eu tenho bastante Desses pedaços De Suspensão aqui As quais que eu Fico encurtando Eu sempre guardo isso aqui Uma hora precisa Fazer um reparo Alguma coisa Aí o que que eu fiz? Eu cortei um pedaço dela Dá pra ver aí Isso aí tudo ontem à noite Cortei E coloquei no lugar aqui Tampei E soldei ela Ficou perfeito De verdade Entendeu? Ficou muito legal De verdade Aí agora eu vou Dar continuidade Nos trabalhos Cortar aqui Que nem eu falei pra vocês Tirar esses tubos E depois eu vou Ressoldar aqui de novo Fazer uma solda Bem reforçada Aí que tem que ser A braba mesmo Entendeu? Ela tá bastante falhada Tá vendo? Ó o vão que tá aqui Mas isso aí Dá pra gente resolver Isso aí facinho Beleza? Então é isso aí Vamos que vamos aí E é nóis Galera Aqui é o seguinte Já soldei Aqui a chapa Deixei ela top Já cortei Certo? Aí aqui o que eu faço? Esses tubos aqui Que vem na No kit Ele é pra colocar Dentro da Suspensão aqui Aí eu faço o que? Eu faço uma Marcaçãozinha aqui nele Porque na hora Que eu colocar ele Aqui dentro Eu Vou poder saber Onde é o meio Exato Quer ver? Aí eu vou Colocar uma Vareta aqui Vou batendo nela Ela vai Saindo aqui Até a marcação Na hora que ela Chega na marcação Assim É que já tá bom É aonde vai tá Dentro dessa peça aqui Certo? Aí depois O que eu faço? Aqui eu sempre Corto em V Eu corto um Vzinho aqui E soldo Passo soldo aqui Passou da esse Com aquele cano lá Entendeu? Pra poder ele Ficar parado nesse aqui E movimentar apenas Esse aqui Aí ele vai trabalhar Nesse sentido aqui Assim Certo? Bem de boas Tranquilo Vou colocar aqui Os canos Já sei que ele tá Pra cima aqui Coloco ele aqui Vou colocar o outro No outro lado aqui Certo? Aí depois Eu venho com uma outra Vareta De Feixe de mola Empurro ele pra dentro Eu sempre tenho Aqui Eu já tenho Justamente pra isso Olha lá Entendeu? Tranquilo né? É isso Vambora Então galera Aqui eu já soldei A catraca Por completo Já tá Praticamente finalizado Aí o que que eu vou fazer Eu vou Comprar um spray ali Dar uma lixada nela E pintar E montar né? As lateralzinhas Colocar os braços Aqui no lugar E já era Já vai estar pronto Pra Ficar no brutus aí Beleza? É isso aí Vamos que vamos Galera O que acontece aqui? Já instalou Tá tudo certinho Já montei ela aqui Já vou colocar no brutus Essa aqui é uma Teteinha Top De verdade Essa Catraca mexicana Aqui Por quê? Porque na hora que você Aperta ela aqui Ela vai Mano É bem pouquinho O curso que ela faz Pra cá E pra lá Sabe? É bem pouquinho de verdade Bem mínimo mesmo Mal dá pra perceber Aí ó Olhando pelo vídeo É bem pouquinho Entendeu? Ela é uma belezinha De verdade Mano Essa Catraca aqui Tem essa vantagem Nesse caso aqui Entendeu? Aí agora eu vou cortar Ali o brutus Cortar aquela parte ali Que tem que ser Feito né? E ela abaixa Bom Bem mesmo Aliás Tanto essa Quanto aquela outra Aquela que eu instalei No fusca cerejinha Do Jack Que eu instalei Nos outros fusca Também São perfeitas Também Entendeu? Mandei uma tinta Aí aqui dentro Tá um cheiro de tinta Agora É Mas ficou perfeita Eu não costumo Pintar elas Mas essa aqui Eu resolvi pintar Deixar ela toda Black aí E é isso né mano Vambora Vamos que vamos Aí Aí agora aqui Pra instalar ela Eu dou preferência Em deixar ela Nesse ângulo O mais Vamos dizer assim É Reto possível Pra cá Que seja Essa parte aqui Reta Fica melhor Pra instalar ali Entendeu? Mas aí vai Do seu critério Aí qual que você acha Melhor instalar No seu fusca aí Entendeu? Então é isso aí Tá bem macia Bem perfeita Do jeito que tem que ser Entendeu? Aqui eu tô baixando Ela toda Ela vai até o limite Vou mostrar pra vocês Aqui ó Que nem aqui Ela chegou O limite dela É esse aqui O limite dela aqui É entre essa parte E essa aqui Entendeu? Esse aí já é o máximo Que ela baixa E ela não fica Muito pra baixo Da suspensão Tá vendo? A suspensão tá aqui ó Ela não fica Muito pra baixo Arregaçadona pra baixo Sabe? É muito da hora Mano de verdade Muito da hora Aí comparando ela Naquela catraca Comum Aqui dá pra gente Ter uma ideia Onde tá o parafuso O parafuso aqui Ele tá completamente Pra baixo Opa Caiu o óleo aqui Completamente pra baixo Então significa o que? Que na catraca comum Ele ia ficar Completamente baixo Certo? E nesse caso aqui Ainda tem o risco De raspar no chão Claro Mas só aqui também No meu caso Que eu uso manga deslocada Eu não vou fazer isso Eu não vou andar Rastejando não Que nem dá também Né mano Nem quero fazer isso aí Mas pra quem curte Essa parada Dá Dá pra poder baixar Bem Isso aqui A gente tá conversando Nessa parada Dessa altura que tá Aqui já tá encostando No chão mano De verdade mesmo Entendeu? Olha como é que Esses braços aqui Estão retos Sabe? Ainda tem o peso do carro Que vai subir mais ainda Ixi mano Isso aqui vai encostar No chão facinho Facinho de verdade Entendeu? Agora eu vou colocar No bruxo ali Só tô esperando Dar uma Uma secada Nessa tinta aí Que eu passei Então galera Voltando aqui Já terminei Tá montado ali A catreca mexicana Ali no fusca Tá aqui A altura Que o bruxo tá Deixa eu clarear aqui Ele tá Três dedos Três dedos Do paralama Aqui ó Lógico que ele Fica com o aspecto De rebaixado ainda Por causa da manga Por causa da manga deslocada Que é um top De verdade Entendeu? Olha lá o furona Que ele tá aqui Ele tá alto pra caramba De verdade mesmo Entendeu? E é isso aí Agora eu vou baixar ele Olha lá que coisa linda Tá sujo pra caramba Vou ter que acertar A cambagem dele também Mas isso aí É nos outros vídeos aí Beleza? E agora eu vou dar Uma baixada nele Eu notei que essa catarca aqui Ela fica abaixo Disso aqui Entendeu? Fica abaixo aqui Aí eu tenho que ver Qual é o esquema Que eu vou fazer Entendeu? Pra poder eu conseguir Avançar ela pra cá Apesar que aqui Não tem muito segredo Também não vou ficar Dessa altura não Isso aqui é só De repente for Viajar Alguma coisa assim Aí sim Que usa essa Parada aí Deixar ele altão Desse jeito aí Vai ficar sempre um pouquinho Naquela altura padrão Que a gente curte E é isso Tem que dar um banho nele Bem top mesmo De verdade que o bichão Tá sujo Ficou sujo pra caramba Aí agora eu vou baixar E vou mostrar pra vocês aí Que bacana que é Essa mexicana Beleza? Aí aqui no caso galera Vou ter que usar Essa chave normal Lembrando Desparafusando Rebaixa E parafusando Ele ergue Baixar ele aqui Só pra tirar pelo menos Ele aqui Mesmo assim mesmo Com essa chave galera É levíssima Isso aqui É muito leve De verdade mesmo Entendeu? Ó Aí aqui já encaixa A catraca aqui Aí já vai ficar Bem melhor Entendeu? Aqui já tá Uma altura Bacana Já tá Um dedo Do paralama Na hora que você Baixa ela aqui Baixa ela de verdade Aqui Olha que força Ele tá em cima Dos amortecedores Galera Eita Tá doida Que isso cara Que ignorância é essa Se liga aí galera Tá maluco Mano Será que fica Abaixo? Isso é doido Mano Aí não Aí já é demais Né? Isso aqui é bom Pra Separar Em um lugar O cara Não tem como Levar o carro não Se liga Olha isso Mano Tanto que entra aqui Hã? O que vocês acham aí? Tá maluco Isso aqui Né? Olha Que isso cara Olha lá A placa Tá doido Pertinho do chão Olha lá Pertinho do chão Mano Na moral Que loucura Né? Muito legal Né? Aqui eu tenho certeza Ele tá em cima Do amortecedor Mano Aqui não tem como Ah tem sim Dá pra ver Ah não Tá ainda Tem ainda Do amortecedor Ainda lá Tem um espacinho Ali ainda Ele tá nos Paralama Ele tá bem Nos paralama Aqui ó Ó Vamos ver Se vai conseguir ver aí Ele tá nos Paralama É Daí é impossível Isso aí ó Ó lá Entendeu? É Aí já Não anda não Vai nem pra frente Nem pra trás Desse jeito Tá doido Isso é doido Vamos olhar por baixo Como é que fica A catraca Galera Deixa eu colocar aqui Ó lá A situação da catraca Vai dar pra ver Tá vendo? Que ela tá encostada No chão Entendeu? Aí não é bom Isso aí mano Não é futuro Isso aí sabe? Porque ela vai ficar Pegando no chão Vai raspar Vai regaçar tudo Mas ficou bom Pra caramba Agora colocar um Facão regulável Na traseira Já era né? Mas ficou impressionante Mesmo Galera Agora ele alto Aqui ó Brutus alto Aqui Ele fica os três dedos Que eu tinha dito É A manga deslocada Já faz ele ficar Rebaixado Se ele não tivesse Manga deslocada Ele ia ficar Bem erguidão Mesmo Entendeu? Mas ficou sensacional Sensacional de verdade É Manga Manga deslocada É Facão regulável E Catraca mexicana Chama lá na Dominos Fala que veio pelo canal Brutus 79 Entendeu? Lá os caras dão um desconto Sei lá Bem bacana De verdade Vale muito a pena Galera Isso aí Uma coisa rápida Rapidinho Você baixa rapidinho Você ergue E é isso Beleza? Foi esse aí Olha o calor Que estou aqui Deve ser umas 10 horas Da noite Então brigadão Para você que está assistindo Até agora Brutus 79 Tico Socos Club É nóis Tá doido Você é louco Meu amigo Expedito Vitória Lá de Autônia Cuida 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 Tamo junto Tô na parada Galera Valeu Fala 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 Tata